Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui nossa maratona de exemplos, hoje iremos demonstrar a classe T-Bitmap, onde basicamente eu consigo mostrar imagens em uma dialog, por exemplo, em ADVPL. Então, pessoal, eu vou executar aqui o exemplo. Então, este carinha aqui é um T-Bitmap, e aqui eu adicionei uma navegação entre as imagens. Então, aqui eu consigo navegar entre elas, aqui eu vou retornando, e aqui embaixo é qual é o caminho da minha imagem. Então, pessoal, como que é o funcionamento aqui? O primeiro passo que eu fiz foi carregar as imagens. Então, aqui eu peguei uma pasta, e aí eu passei por essa função FBuscaImagem, e aí lá embaixo eu dei um addir e vim adicionando as imagens. Aí, pessoal, como que funciona a instância do T-Bitmap? Eu passo qual é a linha, qual é a coluna inicial, então eu passei aqui linha 27 e coluna 24, então ele veio aqui, linha 27 e coluna 24, e aí eu passo qual que vai ser a largura dela e a altura, então eu vim na largura, dividi por 2, menos 42, e a altura, menos 48. Então, lembram que eu tinha explicado já anteriormente? Se eu tenho aqui uma largura de 800 pixels, então aqui na tela eu posso utilizar até 400, e o mesmo cenário de altura, então por isso que eu venho e divido por 2. Então aqui, por exemplo, eu tenho 800, eu venho, ah, eu tenho até 400 para utilizar, então eu vim 400 menos 40 e poucos pixels. Então, o mesmo cenário aqui, vim, então eu fiz esse quadrado aqui. Beleza. Com isso, eu passo aqui para onde ela vai pertencer, que é para a minha dialog, e eu passo que eu vou utilizar o dimensionamento utilizando pixels. Aí eu vou falar que ela vai adaptar a imagem no tamanho que eu passei, o L-stretch vai ser true, então mesmo que a imagem seja maior, eu vou deixar ela fixada aqui nesse tamanho, e no caso aqui, eu vou dar um load pegando a primeira imagem que eu encontrei. Então, o que vai acontecer? Ele vai carregar a tela aqui com a primeira imagem, que é essa 1.png. Aí eu fiz aqui dois t-buttons, que são esses dois aqui que vão acionar esse f-change image. Se for da esquerda, vai passar menos um, e se for da direita, vai passar um. E aí, nessa função de trocar imagem, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar a imagem atual, vou decrementar. Se então ele passou o tamanho do array, então no caso aqui eu cheguei em seis, que eu tenho seis imagens. Incrementei aqui, ele foi para sete, aí eu vou fazer ele voltar para um. Então, aqui ele voltou para um. Mesmo caso, estou na primeira, cliquei em voltar aqui, deu menos um, foi para zero, aí eu vou e jogo para o tamanho do array. Nisso, eu altero o meu c-get image, mudando aqui a imagem atual, aqui para baixo, e aí eu vou no meu t-bitmap, dou um load passando essa imagem e dou um refresh. Então, eu pego aqui no meu t-bitmap, o usuário clicou aqui na alteração, busquei aqui, é esse caminho aqui de arquivo. Eu venho e dou o comando load aqui, carrego a imagem e dou um refresh. Então, é assim que funciona basicamente o t-bitmap, pessoal. Então, o principal é eu instanciar ele apontando para uma dialog, e se eu quiser utilizar o stretch, e o método load para ele fazer o carregamento em tela da imagem. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.